Em Uberlândia, a saúde avança e melhora a cada dia. Olha só mais essa conquista. A Prefeitura de Uberlândia acaba de inaugurar o Centro de Referência em Autismo. O primeiro de Minas Gerais. Né, Pedrão? Com cinco salas de atendimento, grupo multidisciplinar e sala multissensorial, este moderno centro de saúde oferece total apoio aos pacientes autistas e suas famílias. Aqui, a saúde é prioridade número um. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem.